Seu papai tá segurando, Totó! Parceria, né Totó? Um segura o osso e o outro come. Quero ver se o meu nome, quero ver se o meu nome, quero ver se o meu nome. Quero ver se o meu nome, quero ver se o meu nome, quero ver se o meu nome.